Ai, 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 Brasil! Quinta-feira chegou e você já sabe, é dia de BTS no Desimpedidos. E hoje eu tô aqui no Rio de Janeiro, no restaurante dele, Carlos Alberto. E aí, mano, firmeza? Tá bem? Que bom te receber aqui. Tomando o que aí? Suco da confusão. Suco da confusão? Porque você nunca gostou de confusão na sua cara? Nada. Você sempre ficou longe disso. Eu sempre fui tranquilo. Hoje em dia não tem mais uns caras doidão assim, né, Carlos? Não tem. Inclusive, hoje em dia, fazer outras coisas é maneiro. Antigamente era escroto. Você sempre se sentiu julgado assim por isso? Não tenho julgado não, mas assim, eu sempre tive minha opinião, minha personalidade, e eu via as pessoas interpretarem diferente aquilo que eu pensava. Então, eu pensei o quê? Vou continuar dando minha opinião e caguei pra que... E quando você surgiu no Fluminense, todo mundo fala, esse cara é um meio habilidoso pra c****** e tal. Eu queria saber se isso, por você ser muito jovem, acabou mexendo com a sua cabeça, você acha que você ficou um pouco deslumbradão assim, de ter ido pra Europa muito cedo, ou se não, se você foi assim meio doidinho? De um dia pra noite a tua vida muda. Então, tu imagina assim, num dia tu não tem dinheiro pra comprar um cachorro quente, no outro dia tu compra o carro que tu quiser, a casa que tu quiser. Mexer, mexe com a cabeça. Uhum. Mas nunca mexeu com a minha educação, que é a minha essência. E o que eu costumo dizer pros ignorantes da vida é o seguinte, tu imagina eu com 16, 17 anos não existia pro mundo. Aí me joga no Maracanã, me dá uma camisa 10 do Fluminense, eu meto gol contra o Flamengo. Aí depois disso, minha vida dá um boom. Aí o mundo quer, que eu tenha educação, que eu me comporte bem. Seja um exemplo. Mas ninguém me preparou pra isso. Moleque hoje que joga futebol, pai de jogador é profissão. Meu pai nunca se meteu em p**** numa minha. Parça de jogador é profissão também. Amigo de jogador é profissão. O cara tá cheio de profissão, velho. Meu pai falou assim ó, faz o que tu tem que fazer lá, se der errado com meu compadre, tu vai voltar aqui, tu vai capinar aqui e tal. Eu falava que eu vou dar certo. Eu tenho uma bala de prata mandando um lobo. Pô, lógico, pô. Se eu errar, tu f***. Lógico, pô. Mas aí quando você começa a ganhar grana assim, de uma hora pra outra, começam a aparecer os amigos do nada, os familiares do nada, e falam, pô, me ajuda aí, c******, eu tô f****** de dinheiro. Começa muito o nego a pendurar em você. Começa, mas assim, eu sempre tive o pézinho muito no chão, cara. E é bom a gente ter essa oportunidade de falar. Eu ganhei um dinheiro significativo. A primeira coisa que eu fiz é estabelecer minha família. Eu já tava no profissional, no Fluminense. Eu fui ter carro em Portugal, não tinha carro ainda. E hoje em dia eu vejo os moleques que eu falo assim, c******, filha da p****, não fez nada no futebol, mas já tá com carro maneiro. E a mãe, tá morando na mãe? Sim. Ajuda a mãe primeiro. Você lembra todos os times que você jogou? Acho que eu vim em 14 times. Assim, se tu me perguntar agora, de imediato eu não vou falar, mas assim, pensando... No Rio eu joguei nos três. Tive duas passagens cada um. São Paulo, joguei no São Paulo, no Corinthians. Grêmio, Figueirense, Atlético Paranaense, Goiás, Bahia, esse foi o do Brasil, né? É. Boa vista esse ano que eu fui bater uma bola. E esse arroto aí? Esse arroto foi maneiro. Esse arroto de ressar. Acabou a bola. Aí em Portugal, que eu dei sorte lá. Em Portugal, que nem eu falo que eu dei sorte até hoje, tá? Deu uma sorte lá. Dei, dei. Vou jogar no bicho na Mega Sena pra ver se eu tenho essa sorte maneiro. Aí em Porto, Wader Bremen, Aldafra... Ainda joguei nos eminatos. Roubei lá nos eminatos. Já também? Roubei lá. Roubei. Não pode mexer com essas coisas aí. E tomar um negócio, suco da confusão lá no fim. Difícil, né? Mas os brasileiros, dá um jeitinho brasileiro, né? E me apresentava uns filipinos lá maneiro, que os caras faziam tudo. Arrumava o que você queria? Tudo. Sempre é isso, a contatinha é tudo. Comemoração do título. Foi muita bagunça lá em Portugal. É porque tem coisa que não dá pra falar que os caras não comprometem os caras, pô. Dá, dá pra falar. Eu era solteiro na época. Ninguém assiste essa p**** mesmo. Assisti esse teu canal, p****. Então não dá pra contar muito que aconteceu na comemoração, senão você vai entregar os caras. Ah, eu posso contar algo que eu fiz. A gente trouxe a taça, né? Aí o Mourinho falou assim, o que você tá fazendo com a taça? Eu tava aqui, ó. A taça aqui no meu pé. Acho que tu não tá mijando na taça não. Falei, tô tão, pô. Tô aqui tacando cerveja dentro. Tu não pode fazer isso não. Falei, posso sim. Sabe lá deu quando eu vou voltar aqui pra... Mas tá lá gravando. É o que fez o gol dessa p****. Ah, eu vou beber aqui. Aí enfiei aqui, ó. Quando eu levantei, pesado aqui de cerveja até em cima, o Deco. Pô, tu enfiou a cerveja? Aí bebeu ele. Aí eu fui virar aqui, pô. Tomei um banho, molhei a p**** toda. Você jogou com vários meias do seu lado. Fugidos, né? Assim, pra armar as jogadas. O Deco foi o mais pica deles? Brabo. Brabíssimo. Na véspera da final, ó. Na época, o Eero tava quatro. Os caras falando do bicho aqui, ó. Caralho, isso aqui. Aí o Deco, do nada, me mete aqui um surto psicótico. Ele é maluco. Pra pagar isso aí, não precisa pagar não. Falei, pelo amor de Deus, minha alma saiu do meu c****. Falei, ó. Não escuta ele não, que ele não sabe o que diz. Tá bom. Ele... Fica neném. Meu apelido é Feijão. Feijão, fica quieto. Meu irmão, tu já tá rico, f****. Eu tô fedendo a peixe, f****. Os caras vão pagar cem. Aí ele... Pô, tu tem noção quanto que eles vão receber se a gente for campeão? Pô, nem quero ter noção. Só quero esses cem. Se eu jogar por esses cem, me dá esses cem aí que eu vou jogar. Eu ganho o jogo, tá bom pra mim. Aí ele brigou pra c****, não sei o quê. Falou que não ia jogar. Aí chegamos no quarto, eu falei assim... E aquela p****, o que que foi aquilo na hora do prêmio? Tu acreditou? Falei, pô, não acredito, eu tô todo cagado, pô. Minha cueca tá marrone, pô. Esse Corinthians era muita treta no dia a dia? Ah, caralho. Um tempo o Bertão falou... Vou te falar, vou até tomar um negócio aqui. Tomar um subida confuso. Pô, você brigou com o Roger no treino também, depois vocês se beijaram. Sabe qual era a minha briga com o Roger? Um dia um passarela... Que Deus o tenha um passarela. Ai, que bom seria se o passarela voltar... Essa foi uma... Eu gosto do passarela também. Um dia ele falou assim... Pô, vamos fazer essa jogada aqui. Do lado de lá o Roger faz... Cala o Bertô, você olha... Aí eu falei, vai dar merda essa jogada. Isso é contra-ataque pra gente tomar gol. Aí o que aconteceu? Ali na fazendinha no... No Paco São Jorge... Tá um moleque soltando um pipa. Acho que o PST tá só na jogada. Tô sentado numa bola. Pra quê? E o passarela parou o trem. Tá todo mundo me olhando aqui. Pasmando na pipa. O que que foi agora que a gente fez aqui na jogada? Falei... Não sei, mas eu sei que vai dar merda. Aí ele sai do meu treino. Falei... Graças a Deus que eu tô precisando de dar uma descansada também. Beleza. Jogou contra o Palmeiras domingo. Pra me provocar... Ele fala assim... Vou abrir a conversa pra falar de um jogador perfeito que eu queria ter aqui nesse grupo. Corpo de Caloberto com cabeça de Roger. Eu falei, eu sou o Brukutu, né? Tá dizendo que eu sou o Brukutu. Que eu sou o Grosso. E ele é o craque. Não, 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 não. Você tem que... Você tem que... Você tem que marcar. Eu falei, eu não vou marcar nem minha esposa, professor. Não vou marcar ninguém. Vou jogar. E pior que nesse dia foi um gol do Roger e um gol meu. Com o Roger você brigou, mas ficou tudo bem depois? Hoje em dia a gente se dá bem. O Roger gostava de outras vibes. Eu gostava do Black, do Bagode. Ele gostava de... Do quê? Ele era um cara mais educado. Mais refinado. É. Aí eu falei com o Betão outro dia. E ele falou assim que o Tevez era um cara humildão, assim, de boa. Sua relação com ele era boa. Porque rolou uma treta também, né, com ele. A gente, aquele rachão de véspera de jogo e tal. Fui discutir com ele uma jogada que era o meu time contra o dele. Porra, ele cuspiu na minha cara. Cuspiu? Pô, cuspiu. Argentina tem essas maninhas feias, né? Então eu falei, então toma essas flores. E o profissionalismo meu e do Tevez no dia seguinte foi tão grande que ele me deu um passe pra gol e tal. Aí tudo certo. Não preciso de levar o cara pra minha casa pra... Claro. Pra jantar. Olha o que que o Betão falou aqui, ó. Os caras muito mala lá... Eu queria saber assim. Eu vou falar os nomes aqui. Você classifica como muito mala... Eu gosto desse neguinho, cara. Um pouco mala. Tranquilo ou muito firmeza? Nesses quatro. Eu vou falar o nome e você fala... Tá, mas mala não significa uma pessoa. É o G... Mala é um sujeito de ser. Marreiro. Então vamos lá. Calixte Tevez. Gente boa. Gente boa pra c******. Muito firmeza. Carlos Alberto. Mala. Mala. Muito mala ou pouco? Muito mala. Roger Flowers. Muito mala. Mascherani. Muito mala. Muito mala. Tem acima de muito mala ou não? Muito mala. Muito mala. Maravilhoso, Betão. Entendo. Você voltou pra Europa e pra Alemanha. Nessa hora você pensou assim... Eu tenho uma nova chance num clube da Europa e tal. Pensei em ganhar dinheiro de volta. Pensei em me comportar ou você já foi tocando f****** se eu ganhar dinheiro? Não. E pior que eu não queria ir. Aí o Kia falou assim... Eu tenho uma proposta pra você do Werder Bremen, do CSK de Moscou. E não lembro qual era o outro time, cara. Aí... Eu tava com 22 ou 23 anos. Tu imagina, jogando aqui no Rio. Eu sou o capitão mais novo da história do Fluminense. Campeão. Vou fazer o que lá no Free de novo? E pode falar, fui saindo daqui pra ganhar a mesma coisa lá. Porque os caras tinham que ter o retorno do investimento que fizeram em mim. Isso que é a pica no futebol. O nego não entende que quando você tá ambientado, você tá feliz, uma mudança faz estrago. Mas graças a Deus eu consegui fazer essa história. Tinha uma história maneira nisso. Quando a gente desce no aeroporto, carro de bombeiro. Já viu que os fios aqui são tudo baixinho? Tu imagina num carro de bombeiro. Aí os caras falam assim... Eu falei, Guilherme, via o trajeto do carro de bombeiro. Vamos passar ali na gávea. A gente com troféu aqui, ó. E todo mundo aqui, ó. Lavado e remido. Esse seu coração roubo-negro de moleque já não existia mais. Aquele dia que eu cantei uma música aqui, os torcedores do Vasco, do Fluminense, do Botafogo ficaram chateados comigo. E eu fiz um paralelo o seguinte. Minha relação com os clubes do Rio. Fluminense foi minha mãe que me pariu. Botafogo foi uma fé que eu tive. O Vasco foi uma mulher que eu me casei. Perfeito! Foi bom ou não? Foi maneiro ou não? Perfeito! Não preciso explicar mais nada. Mais uma pergunta sobre o Werder Bremen aqui. Tu te arrepende de ter falado pro treinador do Werder Bremen na época assim? Não erra mais do que ele. O teu problema, treinador, é que eu ganho mais que tu. Não me arrependo não. Não? Não. Você é arrogante. E posso te falar uma coisa? Eu fiz história na Europa ganhando título. O cara livrou o time uma vez no rebaixamento. Ele é ídolo do time? O europeu tem esse tipo de educação que nós brasileiros não tem. Por exemplo, Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado. Não pode, passado três meses, quatro meses, torcida a pedrejar o busão. O busão. Mas falaram que é um negócio político da organizada ali. Porra, política é a cabeça da minha r*** desse tamanho. Mano, eu falei que a cabeça da sua r*** desse tamanho, você brigou lá no treino do Werder, mano? Porra, isso não só tem vitória na vida não. É seguido, tomei um príncipe. Eu consegui uma semana com o pescoço assim, ó. Também do tamanho do maluco, véi. E todo mundo tinha medo dele. Eu falei assim, um dia eu vou encarar esse negócio. Quem que é o Sanogo? Sanogo. Sanogo. Bubacá Sanogo. Eu não soube tu entrar no carro assim, ó. Dirigir com o pescoço assim, ó. Foi da hora de jogar em São Paulo, você contiu? Maneiro, maneiro, maneiro. E a treta lá foi com... Não foi minha vibe não. Minha vibe é Corinthians. É mais maloqueiro assim. É. Mas foi da hora também. Foi bom. Fez coisa boa lá também. Fez coisa boa. Morici liberava um ronguoró pra gente tomar. Morici é sangue bom demais, né? Paca s*** que p***. Morici é incrível, né? A treta lá foi com o Fábio Santos, vida louca, né? Pô, mas vou te falar. Eu levei ele pra casa nesse dia. Pô, outro dia... O quê? Tem um mês atrás a gente se falou. Gosto dele pra caramba. Falei pra mulher dele, ó. Tô marido tá aqui. E o nego fala assim, pô, tu brigou com o Fábio Santos? Não briguei, irmão. Não brigou? A gente tava no inferninho lá da... Ali em São Paulo. Tava eu, ele, Adriano. Didico. Você, o Didico? Eu, o Fábio Santos, vida louca, vai p***. P***, pai. Eu, a treta do... Bão de pesado. Bão de pesadíssimo. O nego fala até hoje que a gente br*** com uma. A gente é parceiro pra caramba. Se dá bem. Tem um cara falando assim, que foi acusado de liderar um racha na equipe e ter disputado uma pelada mesmo estando supostamente machucado enquanto o Botafogo jogava pela Sul-Americana. Verdade, verdade. Verdade. Mas eu vou te contar a verdade e você vai acreditar na minha palavra? Tá, é lógico, p***. O que aconteceu? Um dia antes da viagem eu tava com febre. Verdade mesmo. Melhoria da febre que a gente viajou lá pra... Não sei aonde, lá era... Sul-Americana. Aí toda tarde em casa, assim, deitando. Aí meus amigos, p***, vou jogar peladinha ali. Aí eu tava falando o que, irmão? Ele falou, vai ter um churrasquinho, né? Pô, a gente tem que tomar uma cervejinha. Ah, p***, peguei. Aí o que aconteceu? Um moleque de 12 anos, sei lá, 11, 12, gravou eu jogando a pelada inteira. Ixi. Aí saiu na imprensa. Aí o Montenegro pegou essa... Montenegro tinha que pagar p*** em dia. Isso ele não queria pagar. Aí p*** merda assim, o cara pediu pra não ir, que tava doente, me botou de mentiroso. Foi uma situação que aconteceu, irmão. Entendi. E aí, p***, fui, joguei. Depois da entrevista, assumi que... Porque no horário do jogo eu tava batendo a pelada. Foi isso. E o que que o Bernardo falou pra você, pra você dar uma cabeçada ali? Chamar merda? Ele dele é chamar merda, sabe? Se tiver uma confusão ali, ele atrai. É um ímã de merda. O que que ele te falou? Se eu não me engano, peguei uma bola, eu fui tocar pra ele. Aí errei. Aí eu fiz assim, p***, foi uma... Onda, eu olho pra ele, tá ele assim, ó. Com o braço igual o Jesus Cristo, pra mim. E quando o cara mete assim... A torcida tá vendo. Jogou a bronca toda no meu... Lógico. No meu lombo, né? Falei assim, Bernardo, vem cá. Pra não acabar esse intervalo do jogo aqui, ou chegar no vestido, eu vou te pendurar numa coisa igual o Jesus Cristo. Nunca mais abra o braço pra mim. E eu falei pra ele assim, foi a primeira vez que o meu filho mais novo foi no estádio, cara. Eu falei, p***, tu vai me respeitar na vida. E eu ajudei esse moleque pra caramba. Também passou, tá tudo certo? Passou, tudo certo. Ele tá jogando lá na Arábia. Tá na Arábia lá. É, na Arábia. É verdade que você mijou na Estátua do Romário? Mijei embaixo. Tá vendo? Teve alguma coisa que tu me perguntou que eu falei assim, não é verdade? Por que que você mijou? Caralho, treino comendo. O banheiro... Longe. O vestiário aqui, fechado. P***, eu ia no banheiro, mijei lá do outro lado. Só que eu nem me dei conta que era a Estátua do Romário. Eu respeito o Romário pra caralho. Só foi porque era o mais perto. Mijei aqui embaixo. Falei assim, vou botar minha chibata aqui pra fora. Queria saber do chefe, Carlos Alberto, se é verdade que ele saiu na porrada com dinamite no vestiário? É verdade isso, Carlos Alberto? P***, como é que tu sai na porrada com dinamite? Presidente do clube, maior ídolo do clube, irmão. Tá maluco? Tá tomando tronca de arábia. Ô João, rapidinho. Porra e comparto. Pode falar pra p***. P***, deixa eu te falar uma coisa. O dinamite tem o respeito máximo por ele. Realmente eu briguei com ele. Uma discussão. Tu imagina se eu sair na porrada com dinamite. Já viu essa briga? Briga de um só? Pô, ia passar com o carro em cima dele. Não teve isso. Discuti. Tivemos as divergências que nós tivemos. Costei o dedo nele. Até porque o cara tem idade pra ser meu pai, p***. Pois é, aí eu perguntei. Você não ia bater no senhor, né? Exatamente. E outro dia eu conversei com ele, ele falou, não, não teve nada de briga. Pô, eu tenho um respeito por ele, assim, máximo. Os moleques só mandaram um negócio de treta. Eu quero saber de sangue. Bolivão, pergunta pra ele se é verdade a história que o Dedé deu uma chegada dura no treino do Vasco e que por isso quase que o Dedé saiu do Vasco. Foi verdade. O Rodrigo Caetano na época era o diretor. Eu era o capitão do time. E o Dedé ainda tava surgindo. Eu fui chutar uma bola. E assim, não foi maldade dele também não. As pessoas também deturpam muito os fatos. E aí eu fui chutar. Ele travou meu pé. Só que eu já tinha preparado o movimento do chute e a força. E eu não vi que ele botou o pé. Aí eu chutei. Pum. Muito forte. Quebrei o dedo. E pra jogar final do outro dia? Toma a filtração. Não sei o que. Cara, o Dedé nesse dia me ligou, nego. Me perdoa. Falei, irmão, eu sei que não foi de mal. Na hora eu fiquei puto. Dei uns porros nele do caramba. Já vi até ele falar algumas vezes sobre isso. E depois disso, no vestiário, eu falei, não. O cara não pode ser inconsequente. Eu falei, cara, aconteceu. Foi um acidente. Tá, foi inconsequente. Fiquei puto na hora. Mas não teve maldade. Pô, e não manda o garoto ir embora não, porque ele tá cheio de sonho na vida dele. Sim. Eu já tive a idade dele. Eu já quis mostrar serviço. Ele só tava ali pra fazer o trabalho dele e aconteceu isso. Pô, zagueiro, né, pô? Tem que chegar. E depois, no outro dia, eu não andava também depois do jogo. Meu pé ficou desse na mãe. Mas, ó, ainda bem que cê chegou e falou, mano, deixa o moleque... Não, o moleque é sangue bom e eu tô bem pra caramba. Hoje é o menor zagueiro do Brasil. É, também acho. O Luxemburgo é bom pro Vasco nesse momento? Cê acha? Copa, fechou? Fechou? Fechou é bom. Luxemburgo é flamenguista pra c******. Aí nem o que quer reclamar de mim que eu canto é uma música. O Luxemburgo. Falou que vai ser presidente do Flamengo. Ele é do Vasco, mas tá tranquilo. Muito bem, ó. E tem outra torcida aqui querendo falar com você. Lívia, fala Carlos Alberto. Queria saber aí do Carlos Alberto. Semanezinha daí. A saída dele do Figueirense em 2016. Saída dele. Foi por... Foi pelo motivo de treta aí no vestiário. Foi a declaração no final do jogo pra TV. Foi a participação no programa esportivo à noite. Um jogo 11 horas da manhã. Tem cara que é pedreiro, né? O cara bate meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, frango... Pô, apaixonar 11 horas. Macarrão. O cara bota tudo. Eu comi uma tapioca e tomei um Red Bull. Falei, c******. Me f*** desse jogo 11 horas da manhã. Aliás, não tem que ter jogo 11 horas da manhã. Aí eu fui pro jogo. Aí nesse dia, o Dodô que é um garoto que eu adoro. Aí ele falou assim... Falei, toma na c******. Falei, pô... Quer me matar, mandar eu tomar na c******. Me abriu o braço desse tamanho, assim, igual o Bernardo. Falei, vou pegar ele. Aí desci... Sabe o que ele fez? Com medo. É. Forçou a entrevista. Ninguém queria entrevistar ele. Quem fez o gol fui eu. Ninguém queria me entrevistar. Falei, tô furioso. Fingi que desci, fiquei embaixo da escada assim, ó. Já viu o negão de olho vermelho? Como é que é? Meu olho tava igual ao do Dennis Washington. Falei, bota aí depois pra eu ver o olho do Dennis Washington. Aqui, ó. Minha cabeça saindo fumaça. Aí ele lá, dando entrevista de não sei do que. Falei, vou pegar ele. Aí quando ele entrou no vestiário, Falei, toma essas flores. Pum. Aí o preparador físico se meteu, buraquinho e tal. Só que, no segundo tempo eu volto pro jogo. Tinha um zagueiro no São Paulo que depois ele foi pro Porto. E o irmão dele jogava comigo no Figueirense. O irmão dele era Maurício. Como é que era um zagueiro careca? Tipo, tá na Turquia, eu acho. O Michael? Michael. Porra, eu tomo uma bola aqui, meu irmão. Ele me duro, nada ele mete o cotovelo assim. Meu irmão, vem aqui não que tu vai se atrasar. Ele, como assim? Eu falei, hashtag entra aqui esse ****. Vou te meter o pau. E minha briga não é contigo não, que eu tô puto com esse... Aí eu pego uma bola, driblei um, aí dou uma arrancada pra dentro da área. Um, dois, três. Falei, vou tocar essa ****, eu tô pro **** mesmo. Quando eu vou chutar minha perna. Estourou. Estourou. E aí o Nico falou assim, ah, por causa da... Não, porque eu ia... Eu não ia jogar mais. A lesão que eu tive, eu ia ficar três meses parado, né? A gente tava ali em setembro, sei lá, outubro. Fazer o que lá em Floripa? Fui tratar no Corinthians, inclusive. Tem outro clube que você jogou aqui também, que o torcedor quer saber do que que você saiu. O que que fez ele e o Paulo Tuori saírem do Otácio Paranense em 2017? Porque eles saíram juntos com o chão aqui na... Não. Era dirigente, coordenador? Não. Queria que o Paulo Tuori explicasse o que ele teve ali nos bastidores da história toda. Eu saí do Atlético Paranense porque eu sou o Eduardo Batista. O técnico. É. O que que aconteceu? Eu queria mais contar com você. Eu nunca falei sobre isso. Ele deu aquela entrevista lá pelo com a imprensa lá no Palmeiras. Aí chegou no Atlético Paranense. Fala a fonte! Não foi isso que ele falou no Palmeiras? É. A fonte! Gritou, bateu, caralho, mas que tapinha lá também. Irmão, aí o cara chega no Atlético Paranense, só que uma semana antes, eu classifico o time. A gente elimina o Flamengo. Eu classifico o Atlético. E assim, vamos falar em português de verdade. Eu classifiquei o Atlético aquele dia. Você classificou. Eu classifiquei. Entrei no jogo. Tive perdendo. Fiz um passo pra gol e fiz um outro gol. Resolviu. Resolvi o problema. Aí chegamos em Curitiba. Paulo Tuori chama eu, Paulo André, grafite, Thiago Heleno. Ó, tô saindo fora. Falei, pô, chefe, sou eu que me trouxe, não sei o quê. Paulo Tuori, vou te falar. Pergunta pra qualquer atleta que já foi treinado. Firmezaço. Pô, firmeza? Isso é da melhor qualidade possível. Educação, caráter, cara humano, sensível, enfim. Não, porque eu vou sair agora de treinador que eu quero ser gestor. E naquela altura, se a gente não classificasse, já tava engatilhado com o Traeira. Classificamos o time, pá, pá, pá. Jogo contra o Grêmio. Joguei p****. Aí chega esse fenho aí, Eduardo Baquista. Aí ele chega numa segunda-feira. A gente tem um jogo na quarta. Me tira do time sem nem falar p**** comigo. Aí eu falei assim, p****, meu irmão. Fui nem pro jogo. Como é que pode? Não foi nem relacionado. Nada. Fiquei na minha. Beleza. Aí tinha um time A, que jogava a Libertadores. Tinha um time B, que jogava a Copa do Brasil. Estadual, é. E tinha um time C. Eu falei, eu tô o quê nessa porra? Num Z? Eu não tô nessa porra? Beleza. Peguei minha viola, vim pro Rio de Babusos. E treinador frouxo igual esse. Eles nunca tem a coragem de falar na tua cara. Eles mandam o auxiliar te dar recadinho. Aí beleza, mandou o auxiliar dele vir falar comigo. Eu falei assim, que que foi, meu irmão? E lá no atleta tem uma piscina bonita. Quando eu chegava de arsaco, eu falei, vou dar uma mergulha aí. Aí veio o auxiliar e falou assim, Vem cá, tu tem que ir pro campo. Eu falei assim, tu escutou o quê que ele falou? Ele falou o quê? Quem viajou piscina. Eu falei assim, e tu acha que eu fiquei aqui em Curitiba? Eu viajo pra Buzos, p****. Eu viajei também. Viajei. Ele quis dizer assim, o time que viajou, o Recife pra jogar. Ah, eu entendi que viajou. Ah, eu vou pra piscina também. Pô, já tava aqui em chinelo. Olha o c**** que eu tô aqui. E aí você vazou por causa do Eduardo Batista. Vazei por causa desse cara. Porque senão eu tava no atleta jogando até hoje, que eu tava feliz lá, cara. Tava bem, né? Torcida gostando de mim. Curitiba é da hora. Ó, tem um rolê maneiro. E outra coisa, eu quero que ele me desminta se ele falar que é mentira. Não vai falar. Não vai que é frouxo, bô. Frouxo. Frouxo. Resposta rápida. Bater o pênalti e ajudar na briga. 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 Qual jogador mais fi*** que você jogou contra? Mas em que sentido? Pô, o cara... De dar porrada? É um mau caráter. É, o cara é um bandidão que dá fora do lance. Eu joguei contra o Gatuzo, era legal. O Gatuzo era osso, né? Mas ele tomou uma derrubada da minha que eu falei assim, não vem aqui não, que aqui tem um pinheiro, hein, meu irmão. Dei um drible nele e ele falou, vou pegar, vou pegar. Aí o Deco falou assim, meu irmão, sai fora que tu vai sair atrás, moleque é favelado pra cá. O bicho é forte. Mal fiz, eu caguei dois quilos pra derrubar ele também. Maluca de respeito. Maluca de respeito. Maluca de respeito. Qual clube que você mais curtiu jogar? Ah, eu curti vários, pô. Não dá pra falar um? O Porto foi maneiro pra caramba. Corinthians eu me amarrei. O Grêmio. O Fluminense aqui no Rio Vasco. Assim, se eu falar de um só, vou estar sendo injusto. Se tivesse uma foto sua no livro do futebol, você queria estar vestido com qual camisa? A seleção brasileira. Não, isso não pode. Clube, clube. Clube, clube. O Porto. Eu sabia que você ia falar isso pra eu não arrumar briga com o meu time brasileiro. É, óbvio, mora aqui, pô. Vem que tacapeta na minha casa ali. Eu devia ter falado de clube brasileiro, agora eu me fico. Eu tenho um negócio de tacapeta. Por que que nunca jogou no Flamengo? Eu tive uma oportunidade lá atrás. Mas posso te falar a verdade? A verdade? Na época que tava tudo... Queria me contratar. Agora que tá maneiro aí uns 4, 5 anos atrás, eu falei... Agora que tá bom ninguém quer. Na época pra segurar o BO, eu falei não. Vamos acabar agora que a GC já tá aqui mais de uma hora falando. Eu já tô te alugando muito. Já ou jamais, Carlos Alberto? Eu te falo uma frase, você só responde com já ou jamais. Ou jamais? Deu uns pergas na repórter da TV Atlético Paranense. Jamais. Jamais. Pensou muito, hein? Será que é a primeira resposta? Eu não posso falar, porque eu sei quem me pegou. E tu só falou já ou jamais. É isso. Pronto. Fez quanto mole pra derrubar a técnica? Nunca. Nunca. Jamais. Pegou a mulher de companheiro de time? Eu posso me explicar? Primeiro... Primeiro fala já ou jamais. Jamais então, jamais. Jamais? Jamais. Aí depois que você parou, sim. Tá, mas na hora não. Não, jamais. Fez uma balada de 2, 3 dias com o Didico? Muito já. Muito já. Arregou pra alguém na porrada? Bubacaça novo. Eu não te falei que eu fiquei com o pescoço assim? Mas você não arregou pra ele. Você foi trocar com ele... Pô, irmão, mas eu vou te falar, né? Agora... Agora... Manda marcar essa rebaixa hoje. Hoje eu já vi. Já tomou. Vem tranquilo, sem afobação, vem tranquilo. Já vi isso? Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, sem afobação. Fala do meu pai, não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Foi corno? Jamais. Jamais? Jamais. Você saiba, né? Jamais. Também tem isso. Manso eu sei que eu nunca vou ser. Não pode ser corno, mas não pode ser manso. E pra acabar, dê o tiro. Já. Já. Pro alto. No alto. No barco. Ali no que eu acho que ele tem. Maravilhoso, mano. Obrigado por ele ter visto. Fomos juntos, meu irmão. Foi épica. Fomos juntos. Foi uma das melhores que já teve aqui no meu programa. Do c******. Lembro por ter me recebido aqui. Eu tenho certeza que a moleca tá sentando o dedo no like, comentando que foi c******. Valeu, viu, mano? Boa sorte aí na sua carreira daqui pra frente. No que você fizer, beleza? Até próximo. DTS quinta que vem, Brasil. É nóis!